Imagina essa sequência de triângulos, eu quero descobrir quanto que vale o x. Esse primeiro triângulo é esse triângulo especial, triângulo retângulo isóscito. Se aqui é x, se aqui é x, se aqui é x raiz de 2. Então se aqui é 2, se aqui é 2, se aqui vai ser 2 raiz de 2. Mas o nosso objetivo é descobrir quanto que vale o x. Para eu descobrir quanto que vale o x, eu vou ter que descobrir algo sobre esse aqui, ó, confere. Pensando no teorema de Pitágoras, fica assim, x² é igual a a² mais 2². Então x² vai ser igual a a² mais 4. Se eu descobrir quanto que vale o a², resolve o meu problema. Para isso eu vou fazer o teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui agora, ó, a² vai ser igual a 2² mais 2 raiz de 2². Então a² vai ser igual a 4 mais, esse quadrado vem para o 2 e vem para o raiz de 2. Então isso aqui vai ser 4 vezes 2. Então a² vai ser igual a 8 mais 4, que é 12. Vem aqui e substitui. Ah, Ju, você não terminou de achar o a. Eu não preciso do a, eu preciso do a². No lugar do a² eu coloco 12 mais 4. Então x² vai ser igual a 16. x vai ser igual a 4. Então é resolvido o nosso problema. Se você gostou dessa dica, compartilha aí com seus amigos.